Por que guarda tanta maia? Por que sentir tanta raiva? Com o tempo vai passar Já não chega o desamor Que agora eu passo Tô sozinho, tô sofrendo Tô por baixo E você ainda vem pra me pisar Se eu trair seu sentimento Foi um erro de momento Aventura e nada mais Hoje volto arrependido Pra dizer que eu te amo Que eu não vivo sem você Coração não quis saber Voltei atrás Oram tantas madrugadas E eu na rua Essa culpa é toda minha E não a sua Chuva fina me molhando devagar Mas agora estou aqui Pra te pedir Vou provar o meu amor Não vou mentir E prometo nunca mais Vou te enganar Se eu trair seu sentimento Foi um erro de momento Foi um erro de momento Aventura e nada mais Hoje volto arrependido Não a sua Chuva fina me molhando devagar Mas agora estou aqui Mas agora estou aqui Pra te pedir Vou provar o meu amor Eu não vou mentir Eu não vou mentir E prometo nunca mais Vou te enganar Foram tantas madrugadas E eu na rua Essa culpa é toda minha E não a sua Chuva fina me molhando devagar Mas agora estou aqui Mas agora estou aqui Pra te pedir Vou provar o meu amor Não vou mentir E prometo nunca mais Vou te enganar Eu não vou mentir